Abertura Nossa, está приехando. Triatico Este lugar es tan grande como tu imaginación. ilingual Porque, mezclando tu curiosidad... la magia y la ciencia Tío Kids E o melhor de tudo, é que temos muito mais Porque se falamos de diversão, duas horas não alcançam Não estás esquecendo uma coisa? Sim, por isso temos um canal Que esperas para conhecer-lo? Oye No Kids, desperta a sua curiosidade Obrigado